Vontade, criatividade e união de forças são fundamentais em um mundo cada vez mais integrado. É por isso que há 10 anos, o Instituto Milênio, sendo um centro de pensamento, atua de forma inovadora para fortalecer valores e ações que tornam o Brasil um país mais livre, seguro e com a economia forte. Estamos prontos para novos caminhos, apostando na troca como forma de seguirmos juntos. O que queremos é ouvir você. O que queremos é ouvir você.